Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da ForSales em parceria com a Bind, que traz alguns dos principais executivos de RH da América Latina para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. O tema hoje é desenvolvimento de equipes inclusivas e o nosso convidado é o Salim Kuri, Head de Talent e Diversidade da Ford. Para quem é novo no programa, ele é dividido em duas partes, a primeira delas são perguntas pautadas para a gente atacar frontalmente o tema e bem a fundo no tema, e composta de uma hora de duração, essa primeira parte. Ela tem basicamente hoje seis blocos, o primeiro deles, o Salim vai nos dar conceitos gerais e panorama global do tema em questão. O segundo, a gente vai falar do Casey Ford, de Diversidade e Inclusão. O terceiro bloco, a gente vai dar Perspectivas da Inclusão Racial. O quarto, Perspectiva da Inclusão de Gênero. O quinto, Contexto de Pessoas com Deficiência. E, por último, Dicas Práticas para Implantação de Programas Eficientes de Diversidade. A segunda parte, ela é composta de meia hora, são perguntas e respostas de vocês que estão nos acompanhando. Então, ao longo do evento, vão postando no bate-papo ali do YouTube que a Sibeli, da nossa área de conteúdo, ela vai fazendo uma curadoria ali das perguntas. Mas, ao final, nós temos espaço para tirar dúvidas com o Salim. Aos novos do programa, se inscrevam aqui na página da Forças no YouTube e também na do LinkedIn, que é onde a gente divulga toda semana, tem esses eventos e também outros materiais destinados à RH. Salim, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco para nossos telespectadores aqui hoje. Olá, gente. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante aí para a transformação do mundo, transformação do nosso país. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou baiano, sou filho de negros com libaneses, uma mistura. Eu sou formado em administração e comunicação, tenho MBA em RH e tenho mestrado em administração também. Uma curiosidade é que minha primeira experiência profissional foi num mosteiro, na Califórnia. Eu morei um tempo no mosteiro. Eu tinha um primo que era monge e aí meu pai, eu ia mandar você um tempo para o mosteiro para ver se você se acalma. Foi para lá, não acalmei. Aí depois disso eu trabalhei durante quase sete anos com comunicação e há aproximadamente treze anos eu estou no RH. Eu treinei em uma grande empresa brasileira, rodei o Brasil, aí morei em algumas localidades, planejantei alguns projetos. E há aproximadamente três anos e meio eu assumi essa posição na Ford, que eu sou responsável por algumas áreas do RH. Eu cuido de toda a parte de entrada de empregados, employer branding, recrutamento e seleção, a parte de desenvolvimento, a parte de transformação cultural, diversidade e inclusão, talent management e people analytics, né. Então a gente, eu abordo aí algumas temáticas que estão bem em discussão hoje no mundo do RH. E fora isso eu também sou professor, também inventei de ser digital influencer na quarentena, então eu estou lá nas redes sociais brincando, né, está aprendendo. e me engajei muito ultimamente com programas de diversidade, né, montei aí um movimento social onde eu apoio jovens em grupos de vulnerabilidade e, né, tentando ajudar aí com orientação de carreira e desenvolvimento. E eu acho que é isso. Muito legal, bastante coisa. Podemos ficar horas falando das nossas vidas, né, se a gente começar a bater um papo mais pessoal, né. Não, mas eu espero que a gente traga alguns elementos aí, porque eu acho que engrandece muito o evento, essa parte pessoal também no tema, né. Salim, para começar, eu acho que o tema da diversidade, ele é cheio de falsos, de conceitos erroneamente interpretados, né. Então eu queria que você desse um panorama aqui em três pedacinhos, tá. Primeiro, quanto que é a diversidade e inclusão, principais mudanças no mundo que estão acontecendo e por que é interessante para as empresas investirem em diversidade e inclusão? Vou responder essas três perguntas, assim, contando uma história, né, que está muito mais clara com todo esse movimento que a gente está vivendo da pandemia e do Covid. A gente vem vivendo uma grande transformação, a gente ouviu muito aquela expressão mundo vulca, né, volátil, incerto, ambíguo, né, etc. E a sociedade, ela vem se transformando, o mercado de trabalho, ele vem se transformando, as organizações, elas vêm se transformando, né, e a gente tem no nosso país um processo de histórico, de desigualdade estrutural, né. A desigualdade no Brasil é algo muito complexo, né, a gente tem aí pessoas de diferentes grupos sociais que não têm acesso, né, à educação, a uma série de oportunidades. E eu acho que as empresas, né, elas começaram a perceber sobre duas óticas. Uma ótica é a ótica de que eu tenho um papel social dentro dessa transformação, né, eu vou trazer alguns dados lá na frente, mas eu vou antecipar um dado, por exemplo, se a gente não acelerar o desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho, a gente vai demorar cerca de mais de 200 anos para a gente conseguir gerar uma equidade entre os salários de homens e mulheres, segundo um estudo. Então, as empresas, elas têm um papel social de estudo, e aí tem um outro caso que é o business case. Diversos estudos, né, e a McKinsey é uma grande referência em tudo isso, já mostram que diversidade e inclusão, ela gera valor para o negócio. Mas, primeiro, eu acho que é importante te reforçar o que é, de fato, diversidade e inclusão, né. Temos bilhões de pessoas no mundo e cada um tem a sua diversidade, né. Então, a diversidade e inclusão, ela inclui, claro, características relacionadas a gênero, raça, etnia, orientação sexual, condição física, classe social, identidade de gênero, religião, sotaque, aspectos de background educacional, nacionalidade, idade. É um conjunto de características que nos torna únicos. Ou seja, quando a gente está discutindo diversidade e inclusão, e aqui no Brasil a gente foca muito em quatro grandes grupos, que são pessoas com deficiência, negros, mulheres e comunidade LGBT e mais, a gente está, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de quê? Da valorização e inserção de populações que, por questões históricas e sociais, como eu já falei, a gente tem uma série de problemas no nosso país, enfrentam barreiras na sociedade e nas empresas. Barreiras não conseguem ter acesso a algumas coisas, né. E aí os estudos, eles já provam que investir em diversidade, ele de fato gera valor, né. Segundo a McKinsey, empresas mais diversas têm uma chance de 35% maior de retorno financeiro. Eles dizem também que é provável que organizações com equipes diversas aumentem seus negócios em 1.4 vezes mais em comparação com equipes homogênicas. Esse dado não é McKinsey, esse dado é da DDI, Development Dimension International. E 95% dos líderes, eles acreditam que diversidade e inclusão promove inovação. Eu vou trazer vários dados aqui nessa fala, eu acho que é muito importante a gente trazer dados, mas eu acho que a gente pode sumarizar em cinco pontos. Diversidade gera mais criatividade, gera mais inovação, melhora o clínico organizacional, melhora a imagem e reputação, melhora a performance financeira e reduz absenteísmo e turnover, fora uma série de outras coisas. Então, esse é um ponto importante aí pra gente entender e conseguir falar melhor aí sobre o que é Isiraforte. Muito legal, Salim. Eu confesso que eu não tinha ainda conseguido, eu não tinha acesso a esse conceito tão transversal de diversidade. Você falou de país, idioma, sotaque. Muito curioso, né, essa transversalidade aí do tema, né? Todos os anos diversos, né? Eu acho que esse é o contexto, né? Cada um tem o seu jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Muito bacana. Agora, entrando no teu, no bloco dois, né? No case principal teu, né? Eu queria que você contasse pra nós como que você pegou o projeto, como é que você assumiu, principais implementações que você fez e quais foram os resultados que você alcançou nessa pauta de diversidade e inclusão? Vamos lá, né? Essa pauta e essa conversa de diversidade e inclusão na Ford, ela tem muitos anos. Acho que primeiro é importante reforçar que a Ford é uma empresa de 117 anos. A gente foi ícone da segunda revolução industrial. Vivemos a quarta, a quinta, seja lá o que for, nesse novo normal. E a gente entende que a gente precisa se transformar. A gente não nasceu digital, mas a gente vem se transformando pra ser digital a cada dia, né? É um setor historicamente mais conservador e mais masculino. Eu acho que é muito importante porque cada setor, ao discutir diversidade, ele tem que entender onde ele está inserido. Mas a gente tem uma base muito sólida global, né? A gente tem discussões de diversidade com políticas há mais de 20 anos. A criação de todos esses grupos de afinidade, né? Que eu vou até falar um pouco mais na frente, que são os grupos que discutem alguns grupos de vulnerabilidade dentro das empresas há muito tempo. A gente tinha políticas, de certa forma, de compliance, de 0800, de como você proteger um empregado muito robustas. Mas, há mais ou menos três anos, a gente começou a discutir isso no Brasil, né? A gente começou ainda dentro da equipe de RH, algumas lideranças refletindo, assim, como é que a gente pode tratar o tema, como é que a gente vai abordar o tema, qual é o business case disso, etc. E a gente começou a criar algumas visões de sucesso, né? A gente queria, de fato, gerar lideranças conscientes da importância de ter uma equipe diversa. A gente queria criar um ambiente favorável para os funcionários, né? Cada um podia ser quem ele quisesse ser. A gente pode falar, depois, até do conceito de segurança psicológica. Isso é muito importante. Respeitar esses diferentes pontos de vista, essas diferentes histórias que cada um traz. a gente valorizar a diversidade de certa forma mais robusta, né? Então, a gente começou a ter alguns sonhos, né? E a gente entendeu que tinham algumas etapas para percorrer, né? Então, eu vou listar aqui, estou até do lado aqui olhando, para a gente ter uma narrativa robusta. Mas, assim, um primeiro momento foi entendimento de como a temática diversidade e inclusão estava alinhada à estratégia do negócio. E a gente está aqui falando de negócio, diversidade, a gente está falando de estratégia do negócio. Aí, eu estou falando com boa parte de profissionais de RH aqui, e a gente sabe que existe aquela interna discussão. E o RH? O RH é estratégico ou não é? etc. Então, assim, a primeira discussão era, sim, o que é que diversidade e inclusão tem a ver com o nosso negócio? Porque a gente suportava a nossa transformação como organização, a nossa transformação cultural, né? A gente ainda estava vivendo um momento de incorporando novos valores, novas práticas, novas experiências aos nossos empregados. Um outro ponto que é chave, e mais do que nunca a gente sabe disso, que é promover um ambiente de confiança e diversidade. Está relacionado também a você confiar, a respeitar, a você incluir. E, sem dúvida, isso vai gerar mais inovação. No meu negócio, eu preciso inovar. É estimular os empregados a mudarem também a forma deles de trabalhar, queira não queira, diversidade e inclusão, ele traz um novo olhar, uma nova... A gente começa a construir as coisas, talvez, sobre uma outra ótica. E, de fato, ser algo que mostrasse o nosso propósito, é algo que tivesse sustentabilidade no longo prazo, etc. Então, a gente começou a pensar um pouco como é que isso se conectava com a estratégia do negócio. E aí, a gente começou a conscientizar o nosso tema, as pessoas com relação ao assunto, né? A gente treinou algumas lideranças, a gente treinou algumas lideranças de RH, para poder a gente entender o que a gente estava falando. Porque algo é novo, é algo novo, né? Eu, por exemplo, morro de medo de soltar alguma expressão, uma palavra que não seja coerente. Por exemplo, eu falar que negros são minorias. Negros não são minorias, negros são maioria na população brasileira. Então, a gente tem muita coisa que a gente precisa aprender, discussões, conceitos. Então, a gente trouxe uma pessoa para ajudar a gente. E aí, a gente começou, nesse terceiro momento, a trabalhar diagnóstico. Então, entender o que é que o Global já tinha feito, fazer benchmarking, entender o que é que o mercado estava fazendo, estudar mais ainda, fora aquela conscientização. E a gente fez um mapeamento da nossa estrutura. Como é que está a Ford? Em termos demográficos. Que é um primeiro contato, para você entender aonde você vai investir. E aí, a gente tomou uma decisão de trazer uma consultoria, que é a consultoria que está com a gente há mais de um ano, que é a Mais Diversidade, do Ricardo Salles e do João Torres. São duas referências no assunto. Que ajudaram a gente nessa narrativa, nessa trajetória, nesse processo de aprendizado. Eles são meus professores de diversidade e inclusão. Eu devo a eles. E, de fato, a gente começou a trabalhar. E aí, uma das primeiras etapas foi. Quais são os grupos de afinidade, que são os Employee Resources Groups, ERGs, cada empresa chama de um jeito, que a gente iria trabalhar. E aí, na Ford, a gente resolveu trabalhar com cinco grupos de afinidade. Um grupo para discutir as questões raciais, predominantemente negros, pretos e pardos. Um grupo para trabalhar a comunidade LGBTI+. Um grupo para trabalhar a questão de gênero. Um grupo para trabalhar a questão de pessoas com deficiência. E um grupo para trabalhar as gerações. Porque, numa empresa como a Ford, vocês devem imaginar. Temos aí três, quatro gerações juntas. E isso é diversidade também. A gente tem diferentes pontos de vista. E aí, a gente começou, depois da definição desses grupos de afinidade, a gente começou a mapear as pessoas engajadas. Eu lidero o grupo, um dos grupos, o grupo de LGBTI+. Então, a gente começou a identificar quem era uma pessoa engajada com as questões raciais. e para formar, de certa forma, de fato, um grupo coeso, um grupo conectado. Aí a gente pode entrar na discussão de lugar de fala, mas não é essa. Mas um grupo que tivesse realmente, quisesse contribuir com essa transformação da organização. E aí a gente começou, a gente criou uma estrutura. Uma estrutura mais ou menos de, cada grupo de afinidade tem um representante do board, que é o sponsor, geral, para poder a gente levar essa discussão para um nível estratégico. Cada líder de grupo de afinidade, cada grupo tem um líder de grupo de afinidade. E a gente colocou também um apoio de RH em cada grupo de afinidade, para ajudar, talvez, ao ritmo, nesse primeiro momento, as coisas fluírem em um timing diferente. E aí a gente está começando o nosso planejamento. E aí, nesse planejamento, a gente identificou quais eram as nossas prioridades, para suportar a transformação, algumas metas que a gente estava estabelecendo nesse primeiro momento, etc. E aí criamos uma governança. É muito importante, a gente tem uma estrutura de reuniões, então a gente tem os nossos comitês de diversidade, que são compostos por os membros do board, a área de diversidade e inclusão, os membros do board que fazem parte, que são sponsors, os líderes do grupo de afinidade, a área de diversidade e inclusão, duas áreas que são fundamentais, marketing e comunicação, a diversidade permeia muito essas duas áreas. A gente começou a ter as reuniões dos grupos de afinidade, a gente começou a ter as reuniões da área de diversidade, com os líderes do grupo de afinidade, e assim criando uma rotina estruturada, que eu acho que isso varia e é adequado a cada empresa, com a frequência diferente, eu ajudei também na implementação no México e na Argentina, então as dinâmicas elas mudam um pouco, até os grupos de afinidade eles mudam, porque as questões dos países elas são diferentes, mas a base é, você tem um planejamento estruturado de quando você vai tratar aquele assunto. E aí depois que a gente percebeu que a gente já tinha mais uma lógica, a gente já entendia para onde a gente ia, a gente lançou em comunicação, com o nosso board, nesse momento foi só Brasil, porque a gente fez os lançamentos separados, o board do Brasil, de certa forma, estimulando e convidando as pessoas a se engajarem nos grupos de afinidade, como voluntários e como aliados. E a gente criou um grande evento, que foi o que a gente chama de Semana de Diversidade, que a gente está na segunda agora, eu saí do meu evento da Semana de Diversidade para vir direto para cá, a gente estava falando lá de machismo, né, então, e aí a gente, de certa forma, começou a ecoar, né, e aí os grupos, naturalmente, começam a trabalhar, começam a criar o movimento, começam a fazer, a acontecer, e a gente começa a coletar esses resultados, né, que de fato são muito relacionados a mais educação das pessoas, mais engajamento da liderança, pesquisas de clima, elas melhoram, a gente cria um ambiente, que eu falei, é um ambiente de segurança para você ser quem você quiser ser, então você pode falar, as pessoas começaram a se expor, se posicionar, e de fato suportando uma mudança cultural na organização. Mas são muitos desafios também, né, a gente tem muitos desafios nesse processo, a gente tem desafios com engajamento de empregados, de liderança, não tinha esse momento que a gente está vivendo agora, esse ano foi um ano, no meio do Covid, também trouxe frutos positivos, né, para essa discussão, essa discussão veio muito à tona. E também tem uma discussão ainda de mensuração de resultados, tem uma discussão de investimentos financeiros, tem uma discussão de como você ser realmente autêntico naquilo que você faz, os cuidados que você tem que tomar ao vir ao mercado, ao vir externamente, como eu estou vindo agora, e falar disso, porque a sociedade, ela cobra, será que o que você está fazendo internamente é coerente com o que você faz externamente, o que você fala? Então, vem coisas muito boas, mas também vem pontos de atenção durante esse processo. Muito bacana, você me deixou pensando aqui sobre a importância desse trabalho, porque é curioso pensar que quando a gente olha para as empresas há 20 anos atrás, geralmente as pessoas tinham um personagem profissional e um personagem pessoal, né, e eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né, sobre o papel que a empresa vai representar na vida de uma pessoa em ela ter esse acolhimento por uma pauta que às vezes na vida pessoal dela não está resolvida, né, e esse espaço que isso cria eu acho que pode gerar até uma transformação pessoal muito valiosa, né, bem, não sei se você concorda com essa... Concordo, eu já ouvi histórias de algumas pessoas que, por exemplo, que saíram do armário dentro da empresa primeiro e antes de sair com a família, né, então é um desafio intenso, né, a gente lida com com questões muito particulares, né, com questões muito individuais, com emoções, com histórias de vida, né, quantas histórias bonitas eu ouvi, né, e quantas histórias eu ouvi de pessoas que falaram eu nunca imaginei que eu ia discutir essa temática com você, né, isso para mim é algo tão fora da minha realidade, porque a gente tem, né, um viés inconsciente, a gente tem um histórico de vida que às vezes fez a gente pensar de uma forma, mas chega um momento que você tem que talvez desaprender algumas coisas para aprender coisas novas, né, eu acho que é bonito, é um movimento super bonito, para mim também foi um movimento, eu cresci muito como profissional com tudo isso, até porque eu acho que as vidas, você não consegue separar isso por muito tempo, né, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, muitas vezes, agora a gente trabalha até em casa ao mesmo tempo, né. Bom, agora entrando no terceiro bloco, que é a gente já mergulhar fundo em algum, três das cinco verticais de diversidade, das principais, né, então vamos mergulhar na vertical de inclusão racial, tá, eu queria que você falasse um pouco do cenário atual no Brasil, da inclusão racial nas empresas. Vamos lá, estou com alguns dados aqui, de vez em quando eu viro para o lado, são 54% dos brasileiros negros, né, no nosso país, e menos de 1% deles ocupam cargos executivos, né, a gente tem um número triste, um número de 106 milhões de empregados domésticos no Brasil, e uma mulher negra chega a ganhar 40% menos que um homem branco. A fatia de trabalhadores, de mulheres negras que são chefes de domicílio é maior que a das brancas, o que contribui aí para uma tendência super desfavorável, né, se você for mulher e negra, a situação ainda é pior. E um estudo realizado pela McKinsey, em 2015, revelou que empresas com mais de maior diversidade étnica, elas são até 35%, elas são 35% mais propensas a obter resultados financeiros acima da média do mercado. E nos Estados Unidos também há uma relação entre diversidade racial e étnica e melhor performance financeira. Eles dizem que a cada 10%, no aumento da diversidade racial e étnica, dos executivos sêniores, o lucro e os juros, dos juros e impostos, antes dos juros e impostos, o EBIT, ele aumenta cerca de 0,8%. E a gente ainda tem dados ainda mais alarmantes, né, a classe C tem renda domiciliar média de R$ 4.912,00, eles movimentam 58% do crédito do Brasil, os negros são 53% dessa classe, ou seja, são cerca de 104 milhões de pessoas, e muitas vezes nas nossas campanhas, nas nossas vendas de produtos e serviços, a gente não dialoga com eles. Então, eu acho importante trazer esse contexto, porque o problema existe, é estrutural e ele é histórico. A gente não vai resolver ele de um dia para o outro. O primeiro passo, como branco, como pessoa que tem uma cor mais clara, vamos dizer assim, é reconhecer que o problema, de fato, existe. Então, acho que as empresas, hoje, elas estão percebendo que elas têm um papel muito grande nisso. e eu acho que esse é um ponto muito importante. Temos uma questão e precisamos resolver. E aí, quando a gente fala de que algumas empresas, elas, de fato, já despertaram para esse papel social, eu diria que talvez as maiores já fizeram isso, mas eu percebo também que outras não. Médias empresas, pequenas empresas, a gente está avançando muito no Brasil, eu diria que a gente tem essa discussão mais efervescente há cerca de cinco anos, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Eu tenho uma jornada, eu estou construindo uma jornada. Eu não estou aqui apresentando um case pronto. Eu estou aqui apresentando um case em construção para ecoar, para ecoar essas outras empresas, talvez de origens tradicionais, como a minha, a entenderem que o seu papel na transformação social é muito grande, de mais do que nunca no mundo que a gente vive, a gente fala de propósito, né? Eu já falei isso antes, né? Propósito, você quer se conectar com o propósito da empresa. E aí eu faço uma reflexão, né? Talvez, que é triste, mas olhem na sua empresa, olhem no seu ciclo familiar, quantos negros são líderes, quantos negros estão na diretoria, quantos negros estão no borde, quantos negros entram em programas de trainee, programas de estágio. Pegue o seu Instagram e suba lá o feed e veja quantos negros você tem de amigos, a depender do grupo social que você faz parte. O problema, ele está aí. Agora, a gente precisa enfrentar, criar políticas e práticas para, de fato, a gente suportar essa transformação, que ela não é fácil. Salim, a próxima pergunta seria a importância do debate da inclusão nas empresas, né? Você, eu te parafraseando aqui e depois eu vou pedir para você complementar ou confrontar aqui o que eu vou falar. Mas eu pesquei aqui três pontos importantes, né? O primeiro é a questão do propósito, né? Em si, do tema. O segundo elemento é essa conexão com o teu público consumidor, porque quando se fala de 55% da população negra, a empresa, se ela não tem uma inclusão no DNA dela, ela não vai dialogar de uma forma apropriada com o público. o alvo, né? Então, até uma questão de negócio, né? E a terceira seria um papel de melhoria de resultados, né? Você falou da, de fato, da diversidade aumentar a criatividade e ter dados que aumentam resultados. Além desses três pontos, ou, de alguma maneira, não sei se eu me coloquei direito, você queria, quer complementar isso que eu falei, ou confrontar? Vamos, não, confrontar? Não, não, eu acho que a gente... Vou construir em cima o que você falou. Como eu falei, a empresa, ela é um reflexo da sociedade. Se eu tenho problemas na sociedade, a gente precisa debater isso na organização. Temos problemas sociais. Então, eu não posso ficar, me excluir dessa discussão. Esse é um ponto. E aí, eu concordo plenamente com essa questão do propósito, né? Os consumidores, os profissionais, a gente vê aí muito essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, a escolha, né? Vocês aí, né? Devem conhecer muito mais do que eu. As pessoas escolhem onde elas vão trabalhar. Elas querem estar conectadas com empresas que geram valor, que têm propósito. Elas querem estar bem no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que criar esses ambientes e quebrar algumas coisas, né? Talvez, né? Algumas questões aí históricas, alguns vieses inconscientes, né? Algumas práticas para criar um mundo onde você seja quem você quiser ser e seja respeitado por isso. Tem algumas coisas absurdas que a gente vê por aí, né? A gente vê, né? Em questões raciais, né? Tem preconceito, né? Eu faço mentoria para jovens, né? E eu ouvi uma vez um menino contando para mim, ele era gay e negro, e ele contou que ele é rotulado, ah, você vai se dar bem, você é o garoto da periferia. Então, as pessoas rotulam, elas falam coisas, não tem nenhum problema em ser da periferia, mas as pessoas falam que é de uma forma pejorativa, elas não valorizam. A gente tem questões muito... É muito difícil falar, né? Porque são questões muito profundas, né? Eu tenho até medo de começar a falar aqui. E até tem expressões que a gente fala no nosso dia a dia que são expressões equivocadas, né? Somos, historicamente, uma sociedade racista, né? Vou indicar alguns livros no final e tem um muito bom para isso. Bem legal, é legal. Não sei se você arriscaria a falar algumas expressões erradas ou pulamos essa parte aqui. Você quer que eu fale algumas expressões erradas? Não, acho que é legal a gente tentar ilustrar, né, os erros aí inconscientes que a gente comente, né? Ó, abri aqui, ó, e tinha uma listinha. Estou estressado porque a coisa está preta. A gente fala, né? O mercado negro está me denegrindo. Hum... É, quando alguém briga e fala assim, casal brigando, não sou suas negras. Hum... A lista negra. Tem perna sem zala. Hum... É, inveja branca. Por que inveja branca? Né? Já dou um spoiler, eu recomendo ler o livro da Djamila Ribeiro, né? O manual... O pequeno manual, eu acho que é um pequeno manual antirracista. Eu não estou em casa, eu tive que sair, né? Então, eu estava com o livro na minha cabeceira. Mas, assim, eu acho que é uma inflexão importante. A gente, inconscientemente, eu não acho que tem maldade às vezes nas pessoas, mas inconscientemente a gente fala coisas que, né? Mas não sou... Não, não, não... Estou aprendendo também, viu, gente? Então, me ajudem também. Legal, legal. Salim, para fechar esse bloco sobre inclusão racial, eu queria que você falasse os principais desafios do RH para atuar de uma forma mais assertiva nessa temática. Primeiro, reconhecer que o racismo existe. Acho que está muito conectado com essa fala. as organizações inconscientemente ou conscientemente, eu não sei, reproduzimos políticas racistas em alguns momentos. Reduzir viés em processos seletivos internos e externos em processo de seleção. A gente ajudar a inserir mais negros no mercado de trabalho, principalmente em posições de liderança. A gente pode também criar programas de desenvolvimento para isso. E por que não também fazer alguns programas de recrutamento focados nessa população? Tiveram algumas empresas que promoveram isso, estão promovendo isso recentemente. A gente tem alguns desafios pela frente para, de certa forma, trazer mais pessoas inserir mais pessoas no mercado de trabalho, desenvolver essas pessoas para a gente conseguir reduzir esse gap histórico, vamos dizer assim. Legal, Salim. Para fechar esse bloco, eu queria, vou me arriscar e dar minha cara a tapa aqui. Então, a gente teve, eu queria uma opinião tua sobre uma proposta que a gente fez para um cliente nosso que está querendo melhorar a atuação em inclusão racial. A gente estava, entregou um projeto recentemente para esse cliente, uma gestão sênior de uma empresa grande, né, e na shortlist 100% brancos, na shortlist, né, e ficou uma frustração de, poxa, porque eu não estou vendo negros aqui, eu gostaria de ver mais pessoas de cor aqui na minha lista. E a gente realmente abriu, como o nosso método de recrutamento é de alta mostragem, isso acaba sendo inclusivo, né, porque você fala com muito mais gente, então você tem um recorte demográfico muito mais amplo, né, então acaba sendo mais democrático, mais inclusivo, mas a triste realidade é que lá na ponta do processo, ou seja, os finalistas, geralmente, você tem essa, o, a questão da, da deficiência educacional para as classes menos favorecidas, ela acaba pesando muito lá na ponta da shortlist, né, então a realidade factual é que a shortlist, ela acaba indo essencialmente com brancos, infelizmente. E o que a gente propôs para esse cliente, tá, por que que ela não cria uma fórmula, já que a gente se encarar a realidade é de frente, né, ela não pode ficar fingindo. Há um desnivelamento educacional, esse desnivelamento acaba afetando na performance dos candidatos, então, o que que a gente pensou em propor, e aí eu queria uma opinião tua para saber se a gente está fazendo alguma coisa errada, enfim, vamos criar um coeficiente avaliativo onde 60% do peso vai ser realmente a performance e 40% vão ser aspectos de diversidade. Para a gente não abrir mão da nossa essência como consultoria, que é achar os melhores, independente da cor, da opção sexual, da nacionalidade, esse é o nosso DNA, é para isso que que a gente surgiu como empresa, então a gente não pode abandonar isso, mas, do outro lado, a gente ser inclusivo de uma forma científica, não favorecendo, mas incluindo através de um método de inclusão. Então, a gente propôs 60%, por exemplo, o critério do shortlist seria performance e 40 aspectos de inclusão. Está certa essa abordagem? Está errada? Qual que é a tua avaliação? Eu não consigo dizer se está certa ou está errada. Eu acho que a grande questão talvez seja como a gente busca esses candidatos. Talvez a gente não está tendo tantos negros ou talvez tantos LGBTs ou tantas mulheres, porque talvez a gente esteja fazendo um hunting no lugar errado. A gente tem que sair do Estado, talvez a gente tem que demolhar o nosso olhar. Então, eu acho que esses são pontos de reflexão interessantes. e, assim, eu acho que a empresa precisa entender o que ela quer. Eu acho que tem muito mais do lado da empresa. E quando a gente fala em inserir pessoas em grupos de vulnerabilidade social, a gente não está dizendo que é para você excluir a avaliação de performance. o que a gente está querendo dizer é que você talvez tem que buscar em outros lugares, encontrar outros caminhos. A gente não está querendo que... Se você está fazendo um processo seletivo, não. Você tem gente bacana para trazer. A minha proposta aqui é como você encontra essas pessoas, porque talvez essas pessoas não estejam nos mesmos lugares que a gente tem. Eu não arriscaria dizer se 60, se 40 faz sentido, mas eu acho que é isso. Eu queria fazer duas... Você falou duas palavras que na diversidade a gente questionaria. Eu queria, só para brincar um pouco e não questionar porque a gente sempre erra, existem muitos questionamentos em utilizar a expressão pessoas de cor hoje. Então, tem alguns estudiosos colocando isso. Então, está para todo mundo que está assistindo a gente. Também erro, vamos lá e pesquisar. E também a gente utilizar a palavra opção sexual. Vamos usar aí orientação sexual. Então, tem algumas coisas que a gente... Eu acho que é importante a gente discutir. Estou falando isso porque a gente está no tema para entrar. E eu não sou professor de diversidade, posso falar besteira aqui, viu? E falo muito porque estou aprendendo com vocês. Muito bom, Salim. Legal. Agora, entrando no nosso quarto bloco, que é a perspectiva da inclusão de gênero. Eu queria que você comentasse quais as mudanças mais expressivas que você observou nessa temática aqui nas empresas brasileiras nos últimos anos. Como é que está o panorama? Vamos lá. Primeiro, vamos falar dos números, né? O número de mulheres são maioria, 51,4% da população brasileira, chefiam 40% das famílias e respondem apenas por 31% dos cargos de liderança nas empresas. mulheres. Elas recebem, em média, 24% menos que os homens. Então, a gente tem um ponto bem importante, né? E tem um poder de consumo e tem tomada de decisão, até brincando um pouco com a indústria que eu estou, segundo a pesquisa da OLX, as mulheres, 58% das mulheres, elas que decidem a compra do automóvel, né? Então, elas têm um poder de consumo muito grande. Então, talvez o assunto de gênero, ele está sendo tratado há muito mais tempo. Eu sei que vocês devem lembrar de uma polêmica que a gente teve recentemente nos Estados Unidos, né? Sobre diferenças salariais entre homens e mulheres, algumas empresas começaram a se posicionar. O problema, ele existe, né? Mas, talvez, eu acho que a gente está tratando ele há um pouco mais de tempo, né? Eu acho que é importante reforçar que a gente teve uma revolução das mulheres, a famosa queima dos Sutiãs, em 1968, e tudo isso, né? Criou uma nova esfera na relação de trabalho, mas a gente tem ainda muito para construir. E aí tem um dado, uma pesquisa, eu até mando o link para todos depois, a ONU fez uma pesquisa da pandemia invisível, né? E eles relatam, agora nesse processo, durante esse período de Covid, e as mulheres, elas continuam sendo as mais afetadas pelo trabalho não remunerado, principalmente em tempos de crise, né? Devido à saturação dos sistemas de saúde, fechamento de escolas, e tem um outro ponto, as mulheres hoje acumularam muitas funções. Elas balham, elas cuidam dos filhos, elas cozinham, elas limpam a casa, então a gente tem aí um processo muito intenso, além do aumento da violência da mulher nesse período, né? Então, a gente vem vivendo melhoria, sim. Assim, eu tenho um olhar sempre muito otimista com relação a tudo. Estamos melhorando, mas a minha pergunta é, será que o que a gente está melhorando é no ritmo que a gente precisa, é na velocidade, é com a força que a gente precisa? Acho que essa é a reflexão. Legal. E também uma melhoria na estrutura de valor, não só na execução, né? Porque é importante mudar a essência, não só a aparência da coisa, né? Salim, o que você considera que precisa mudar com mais urgência na temática de inclusão de gênero nas empresas? Quais são realmente as sub-temáticas aí? Dois pontos. Mulher e a liderança chegar no 50-50 e salarial. Eu acho que são dois pontos chaves aí para a gente trabalhar. E aí, aquele dado que eu falei no início, agora tem aquele do meu lado mais certinho. São 213 anos, segundo o Fórum Econômico Mundial, no ritmo que estamos, para a gente preencher esse gap entre homens e mulheres. Caramba. Nossa. É sempre um grande espanto quando a gente vê esses dados pela primeira vez, assim, né? É bem surpreendente, mas é uma discussão interessante. Muito bacana. Muito interessante, né? É realmente, é um problema, né? De fato, o ritmo está bem abaixo do que tem que ser, nitidamente. Agora, assim, principais desafios, eu não sei se eu vou ser redundante aqui, qual a pergunta, então, se você achar, você me corrija aqui. Mas, principais desafios do RH na parte de tratar o tema da igualdade de gênero nas empresas? Eu acho que a igualdade salarial, igualdade de cargos, como eu já falei, nessa questão das lideranças, eu acho que tem desafios em montar programas de lideranças femininas, né? Eu acho que é importante. E eu acho que aí tem uma discussão talvez mais ampla, que é a discussão de benefícios e a licença maternidade, paternidade, por exemplo. Quando a gente está falando de equidade, a gente não pode considerar que o homem tenha só, por exemplo, cinco dias de licença quando eu tenho filho. A gente tem que rever isso também. Então, tem algumas empresas bem legais que já fazem isso. Legal. Ela equilibra para que o homem também tenha um protagonismo doméstico ali no ambiente de filhos, né? Legal. Nunca tinha... Eu não conhecia essa prática, mas é curiosa mesmo. Não vou mentir, né? Eu sou um leigo nessa temática, né? Saindo do leigo a partir dessa conversa aqui, né? Eu estou aprendendo bastante aqui com você. Mas eu acho que o mais importante é esse reconhecimento. Eu acho que se todo mundo, Rodrigo, tivesse essa humildade de aceitar que ele não sabe o assunto, como eu também aceito, que eu não sei tudo, eu posso ter falado besteira aqui, mas estou aprendendo, mas a gente quer evoluir. Eu acho que é isso, esse é a beleza da vida e o que essa discussão ela propõe. Vamos ser seres humanos melhores daqui para frente. Amém. É isso aí. Vamos... Agora, indo para o nosso próximo vertical de inclusão e diversidade, vamos falar de deficiência, né? Pessoas com deficiência. Dá um contexto geral nessa temática, desafios das empresas. Dá um pano de fundo para nós, Salim, por favor. A gente tem pelo menos 24% aí da nossa população com deficiência, no mundo a gente considera aí 10% das pessoas e é muito engraçado que 86% das empresas elas admitem que só contratam por copas. dos 9 milhões de deficientes no Brasil, 3 milhões possuem ensino superior e apenas 418 mil estão empregados. Ou seja, a gente tem um grande desafio na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, em desenvolver programas de liderança, tem pessoas que olham com o olhar torto, não veem que são capazes, tem também expressões horríveis que as pessoas falam, então isso é muito importante. tem muito preconceito e eu linko com o dado que eu acabei não dando, mas eu acho que é muito importante para a gente falar de tudo. As pessoas com deficiência elas acabam ouvindo comentários e piadas aí no ambiente de trabalho e 68% das pessoas LGBTI+, também já ouviram comentários preconceituosos no trabalho. E apenas 36% deles se sentem à vontade para falar quem eles são. Não sei se você tem noção, uma pessoa fora do armário, se ela se expõe, ela é 35% mais produtiva que uma pessoa dentro do armário no ambiente de trabalho. Então, a gente tem grandes desafios aí pela frente. Em todas as esferas, raça, gênero, pessoas com deficiência, LGBTI+, e muito mais. A gente pode falar de povos indígenas, pode falar de uma série de discussões aí sobre diversidade. Legal, legal. bacana. Agora, indo para o nosso último bloco, antes da segunda parte, que são as perguntas e respostas de quem está nos acompanhando, são as dicas práticas. Então, primeiro de tudo, são quatro perguntas aqui, tá, Sani? A primeira delas é como estruturar um processo seletivo que garante eficiência na inclusão e na diversidade? Vamos lá, algumas dicas. Uma das dicas é o recrutar às cegas. O que seria o recrutar às cegas? Você eliminar bairro, você eliminar faculdade, você eliminar gênero, talvez você eliminar foto, eliminar todos os elementos que possam trazer um viés no processo de contratação. O outro foi para aquela discussão que eu fiz com você ali do, né, do pé, de 40 para 60, né, procurar em outras fontes, né, instituições mais focadas nesse grupo, né, conversar, eu acho que talvez é uma reflexão aí para os hunters no geral, é talvez procurar outras conexões, talvez isso ajude muito. Outro ponto é avaliar a obrigatoriedade do requisito inglês, se ele é realmente necessário para aquela posição. O inglês, ele exclui, então tem empresas globais, inclusive, que estão excluindo o inglês, eu mesmo, eu tenho muito o processo de contratação de estagiário, e eu me lembro, eu fui trainee de empresa, tinha que ter morado fora, tinha que ser, falar inglês, etc, a gente hoje tem baixado um pouco essa régua e tem estimulado que as pessoas, né, elas aprendam isso dentro da organização, isso no caso dos idiomas, né, porque a gente não fala em diversidade, que, ah, contrata a pessoa, mas não traga, abaixa, abaixa, vamos dizer assim, a gente fala às vezes abaixa a régua para dizer assim, contrata a pessoa com menos expertise só para inserir, não, o que a gente está dizendo é criar ferramentas para inserir pessoas que estão preparadas nas posições, podem ser criados programas voltados para o grupo de diversidade, né, como algumas empresas estão fazendo, né, comunicar os processos de uma forma diferente, talvez as pessoas que vocês estão procurando, elas não estão acessando os mesmos lugares, e eu acho que é o ranking proativo, né, as pessoas, elas existem, mas talvez elas não existam na mesma quantidade, porque elas tiveram, talvez, menos acesso, menos oportunidades. Perdão, Sali, desculpa. Não, pode falar. Não, respondeu bem. Pessoal, vamos postando as perguntas ali para o segundo bloco que já está chegando. Próxima pergunta aqui, pro segundo bloco ou não, pro segunda etapa aqui, que são as perguntas e respostas. O agente está no último bloco da primeira parte aqui, né, então, pergunta, Sali, quais resultados se devem esperar de um programa bem implementado na área de diversidade e inclusão? Que as contratações, elas, de fato, elas insiram pessoas LGBTs, negros, mulheres, pessoas com deficiência, diferentes gerações, que elas sejam mas seja um processo que, de fato, faça inserção dessas pessoas e inclusão, né? O aumento da diversidade nas organizações também proporciona um ambiente mais crítico e para soluções inovadoras e diversas, né, eu vi hoje numa palestra pela, agora é uma hora da tarde, do João, né, sem dúvida, as empresas que estavam mais preparadas para a crise foram as empresas que tinham equipes mais diversas, né, que permitiam, talvez, as pessoas pensarem em soluções diferentes. Porque muitas vezes a gente tem todo mundo igual, né, e às vezes as soluções elas não saem daquele papel. E um outro ponto também, pensando numa lógica business, é, novos produtos podem ser criados a partir do momento que a gente discute essa questão de inserção. Porque você começa a olhar sobre uma outra ótica. O mercado consumidor não é o do Salim, não é o do Rodrigo, o mercado consumidor é diverso. Então, como é que a gente dialoga com ele e cria produtos que, de fato, estão conectados e serviços conectados a essa realidade? Bacana. Qual que é o principal desafio na hora de implantar esses programas? A gente já falou aqui nos blocos algumas coisas, mas se você fosse sintetizar em três principais desafios para implantar o programa, como é que você resumiria assim? Engajamento da liderança, ter o engajamento da liderança, a liderança tem que estar presente, não é um programa de RH, gente, é um programa de todos. como você coordena todas essas pessoas envolvidas, são muitos grupos de afinidade, muitos voluntários, muitos aliados, etc., como é que você coordena tudo isso? E a revisão de políticas e processos, muitas vezes, exige um pouco mais de tempo, vai depender da estrutura da empresa, mas você precisa mudar algumas experiências que você gera um empregado para criar coisas novas. Se você me permite, eu queria dar um mergulho rápido aqui nas três verticais que você trouxe, vamos falar de engajamento de liderança, que dicas que você dá nessa temática, como trabalhar esse ponto? Eu tenho um exemplo muito bacana que eu mesmo usei, se o líder não entende que diversidade é importante, leve ele em outra empresa que já implementou o programa, para ele conversar com o presidente dessa empresa, com os diretores dessa empresa, para ele entender o valor que isso gera para a organização, eu acho que esse é um ponto. Segundo, não dá para ir com conversinha sem, de certa forma, mostrar qual é o valor agregado disso. Crie um business case, estuda, entende, faz benchmark, conversa com a sua população, a gente usa muito pouco essa coisa da escuta ativa dos nossos empregados em muitas organizações. Então, faz focus groups, faz uma... Precisa, conversa, dialoga, eu acho que escuta eles, entende como é que é isso, porque sem dúvida os seus líderes vão ouvir de uma forma muito mais robusta. No início, as pessoas podem começar a se assustar, mas sem dúvida isso vai virar algo orgânico, engajador, motivante, e sem dúvida isso cria um clima de muita energia na organização. Bacana. Agora falando sobre coordenação de grupos, você falou ali no começo sobre a questão das verticais, pelo que eu entendi vocês usam metodologia ágil nisso, porque tem os squads ali, squad de inclusão racial, squad de inclusão de gênero, fala um pouquinho sobre como fazer essa coordenação de grupos. São grupos de trabalho, existem algumas empresas que criam níveis hierárquicos, coordenações dentro de cada grupo, mas são grupos de afinidade, a gente tem alguma afinidade, a gente vai lá e está junto. Só para você ter um exemplo, o grupo de gerações da gente criou um evento que foi o Dia Nerd, criou um happy hour porque eles são de uma geração diferente, queriam discutir questões nerd e fizeram. O grupo LGBT fez o Mace Pride, o grupo de raça discutiu questões raciais dentro da organização diante de todas as questões do George Floyd. As mulheres trouxeram uma discussão intensa sobre a questão da mulher no meio da pandemia. Então, assim, são grupos de trabalho, eu trabalho eles de forma independente e eles têm budget, eles têm orçamento próprio para eles trabalharem, então eles têm um valorzinho destinado, pequeno. E o mais importante, eu acho que você tem uma estrutura de governança. De fato, existem reuniões, eu adoro metodologia ágil, eu adoro a flexibilidade, eu adoro tudo isso. e metodologia também não significa você não ter processos, ainda vou ter lógica, né? Então, você tem um mínimo de lógica nisso tudo para você coordenar. E a governança, reuniões estruturadas, pode ser um stand-up meeting, não tem problema, mas você precisa ter reuniões, você precisa dialogar, você precisa conversar, você precisa colocar todos na mesma página. E eu acho que é isso. Muito bacana. E o terceiro ponto aqui, eu confesso que eu não anotei aqui, Salim. A eleição de políticas e processos. Ah, tá. Nessa temática, que dicas você dá, assim, de uma forma geral? Eu acho que a gente pegar as políticas de RH, reanalisar elas sobre uma ótica de diversidade, até a própria forma que ela está escrita, gente. Muitas vezes ela não é diversa, ela é de década de 80. Então, reanalisar políticas, reanalisar benefícios, reanalisar processos, reanalisar como vocês estão fazendo avaliação, como vocês não estão fazendo avaliação. Então, tudo isso, eu acho que ele é importante aí dentro desse processo, para, de fato, a gente tem uma, a gente usa muito na Ford um modelo de transformação cultural, que diz que para você mudar a crença, para você mudar valores, para você mudar comportamentos, e para, consequentemente, você mudar os resultados da empresa, a primeira coisa que você tem que mudar são as experiências do empregado. E as políticas, elas estão conectadas com as experiências, a diversidade, ela está conectada com as experiências, a comunicação, ela está conectada com a experiência. Então, lude as suas experiências internas conectadas com essa realidade. muito bacana, muito legal, excelente resumo aqui, eu te peguei de sopetão aqui, porque era uma pergunta que estava fora da pauta, que esse detalhamento aí, foi entretenida. Salim, agora a última pergunta, da primeira etapa aqui do evento, que são livros, cursos, artigos e materiais que você recomenda que as pessoas se recorram a eles, para se preparar melhor para essa temática da diversidade e inclusão. Beleza, eu vou falar aqui eles, mas eu listei todos eles com links no meu Instagram, no Linktree, lá na bio, se você clicar lá, referência, diversidade e inclusão, eu montei exatamente para vocês, por causa dessa pergunta. Então, vamos lá. Tem alguns... Salim, eu só vou pedir, então, aqui um negócio, eu vou pedir para a Sibeli, da nossa área de conteúdo, ela colocar o teu Instagram ali no bate-papo, aí quem estiver vendo e quiser já acessar, aí ela já acessa. Eu botei para ela aqui, já. Ah, legal. Vamos lá. Eu acho que tem os estudos da McKinsey, que são muito importantes, tem dois estudos, estudos super legais, um que chama importância, legais não, fundamentais e básicos, um é a importância da diversidade, e o outro é a diversidade como alavanca de performance, os links estão lá. Eu coloquei também um livro para quem quiser discutir mais comunidade LGBT, que é o Devastos no Paraíso, que eu acho que é um livro bem interessante, que conta a história do movimento LGBT no Brasil. depois a gente tem dois livros de questões que discutem questões raciais, que é o Lugar de Fala de Jamila Ribeiro e o Pequeno Manual Antirracista, que eu falei no início, que foi da onde eu tirei algumas coisas de raça. você pediu também algumas indicações de cursos, né? Então, cursos, eu indico o trabalho que o Ricardo Salles faz com a Berge, que é uma sociedade de comunicação empresarial. E aí, tem um livro também novo do Cortella, eu não li ainda, do Mário Sérgio Cortella, que chama A Diversidade e Aprendendo a Ser Humano. E tem os materiais da consultoria que me apoia, que chama Mais Diversidade, eu pedi autorização pra eles, eu deixei todo esse material lá no link pra quem quiser fazer o download, e também posso mandar pra vocês depois esse PDF, se vocês quiserem. Muito bom, muito bom, Salim, excelentes contribuições. Bom, então, vamos passar pra nossa segunda etapa aqui da conversa, que são as perguntas dos nossos convidados aqui, de quem está nos vendo, tá? Pra começar, eu queria começar com a pergunta da Betânia, da Sherpa, ela quer saber, ela pergunta aqui, Ipsis Literis, né, Salim, sabendo o que você sabe hoje, faria alguma coisa diferente? Ah, mas vamos lá. Teria feito, né, alguma coisa diferente? Acho que outra vez tinha começado essa discussão na minha carreira muito antes, sabe, eu acho que eu teria, eu teria provocado essa discussão de diversidade de uma forma mais intensa nas organizações, né, isso, eu acho que esse é um ponto, eu acho que eu teria talvez mais capacidade de apresentar o business case pra nossa equipe dirigente, eu conseguiria discutir um pouco mais os assuntos relacionados à diversidade de uma forma mais robusta, eu aprendi no meio da jornada, assim como todo mundo, né, não tem como voltar atrás, mas acho que sou muito grato por tudo aquilo que a gente fez, eu acho que é de fato uma transformação que a gente está vivendo, é uma jornada em pleno, em crescimento, né, eu até dei algumas entrevistas recentemente, falei um pouco sobre isso, assim, pra gente de fato é uma alegria, né, poder seguir adiante e discutir esse tema. Não sei se eu respondi, qualquer coisa disso aí que não concordou e profundo. Maravilha, maravilha. A pergunta é da Alice Garcia, da Alpargatas, ela quer saber quais treinamentos foram realizados com as lideranças, trabalharam com viés inconsciente? O primeiro treinamento foi feito por 100% das pessoas da Ford, foi um treinamento online de viés inconsciente, então isso todo mundo fez, certo? Depois a gente fez um treinamento mais robusto de oito horas pra algumas pessoas sobre o conceito de diversidade como um todo e entrando em discussões sobre cada um desses grupos de afinidade que eu falei. Inclusive, alguns desses dados foram dessa apresentação que eu pedi autorização pra utilizar aqui. e aí depois a gente criou agora no momento, desculpa o áudio, depois a gente criou uma, a gente tá entrando agora numa linha que é lideranças diversas e inclusivas, né, como é que a gente discute um pouco esse papel da liderança e fora isso a gente criou algumas ações, a gente criou uma ação chamada diversidade importa, vamos dizer assim, que são encontros semanais onde a gente traz um tema, por exemplo, a gente trouxe o tema na primeira sessão sobre diversidade e covid, quais são os riscos da pandemia pra algumas pessoas, né, tiver muitos jovens LGBTs, por exemplo, colocados pra fora de casa, muitas mulheres aumentando a violência doméstica, então qual é o reflexo? Então a gente tá trabalhando nessas frentes, né, mas o caminho nisso é trabalhar via isso inconsciente, mas alinha com a diretoria, constrói o business case, entende o processo como um todo. Eu acho que isso é muito importante, como é que você conecta a estratégia do negócio e diversidade e inclusão. Muito bacana. Você me lembrou aqui, falando de viés inconsciente, você me lembrou aqui de uma conversa que eu tive com meu irmão muitos anos atrás, meu irmão é professor de história e ele é doutor em direitos humanos, né, pela USP e tal, ele é um estudioso aí dessa parte de ciências humanas, né, com ênfase no Oriente Médio e tal, mas nessa temática de direitos humanos. E ele tava falando algo que depois eu fui ler no livro do Nuno Cobra, da Semente da Vitória, né, que é a questão da importância de você trabalhar o tema de dentro pra fora e de fora pra dentro, né, esses temas de viés inconsciente. Ou seja, eu acho que a conscientização, ela começa desde não fazer uma piada até, ela é muito transversal, né, e ela é muito num âmbito de crenças e valores pessoais, né, ela tem que fazer uma interlocução, né, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Foi isso que eu aprendi com ele. Quando a gente era adolescente, ele me deu uma lição de moral, assim, que me marcou, que foi mais ou menos nessa linha, que não cabe detalhar, porque é uma coisa de adolescente, né, mas é um assunto que não é de estudar, de aprofundar. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos lá, agora a pergunta do Leonardo Freire, ele quer saber aqui, quando você fala procurar em outros lugares, quais lugares seriam, aonde, fora do lugar comum, podemos encontrar bons profissionais que são parte dos grupos de vulnerabilidade social? Só pra você ter, eu vou dar um exemplo aqui. Eu lidero um movimento que eu chamo Quero Transformar, que é um movimento que a gente faz orientação de carreira, é um movimento recente, mas a gente faz orientação de carreira pra grupos de vulnerabilidade social. E um dos primeiros exercícios que a gente fez agora foi buscar ONGs e instituições que trabalham com todos esses grupos, né, rapidamente, a gente mapeou em 24 horas 60 ONGs, né, então, assim, existem ONGs que trabalham, existe o Transempregos, por exemplo, da Maite Schneider, que trabalha questões de empregabilidade trans, será que vocês seguem essas pessoas no LinkedIn, nas redes sociais pra vocês verem, né, assim, o que eu falo é buscar em outros lugares, de fato, né, é usar outras fontes, né, às vezes a gente tá muito linear, é LinkedIn, talvez não seja só LinkedIn, talvez você tenha que divulgar suas vagas pras outros lugares, talvez você tenha que conhecer alguns grandes doutores que estudam esses elementos pra se conectar, né, eu acho que cada área, né, ela pode ter uma estratégia diferente, mas, assim, eu acho que a gente, eu acho que tem como, talvez a gente tenha que desaprender algumas coisas pra aprender coisas novas, são novas formas de fazer LinkedIn, talvez, e é isso. Bem bacana, você sabe que eu estudo muito sobre estatística aplicada a recrutamento e seleção, né, e agora me ocorreu uma coisa, o único teste com validade estatística pra prever performance é raciocínio lógico, né, o famoso QI, e, claro, ele é um teste democrático, né, porque ele não vai perguntar teu gênero, tua cor e tudo mais, misturar, misturar, abrir mão de hard skill, de conhecimento prévio, de experiência prévia, com usar o raciocínio lógico, eu acho que pode democratizar muito um processo seletivo, a combinação das duas coisas, né, porque aí você não restringe essa camada social de executivos brancos formados em faculdades de primeira, né, você democratiza porque você está falando de potencial essencial, que é o lógico, num recorte demográfico mais amplo, porque você abriria mão de experiência prévia, tão robusta, né, você priorizaria o potencial, não a experiência, não sei o que que você acha disso. Eu acho que tem uma fé que eu já ouvi muito, eu reproduzo ela, não sei se você concorda, que a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né, isso é muito comum, você pode olhar aí, então, assim, a gente talvez tenha que mudar a forma que a gente analisa, né, que a gente faz as nossas entrevistas, que a gente faz os nossos processos seletivos, né, eu acho que é isso, mas eu não sou a favor de baixar a régua, né, não é isso que eu tô falando, eu acho que a gente pode buscar em outros espaços, estimular, provocar discussões na empresa, provocar as empresas a criarem programas de desenvolvimento, né, eu acho que isso é muito importante. Legal, legal, bacana o teu ponto. Bom, agora a pergunta da Aline de Castro, da Thomson Routers, ela quer saber, você acredita que a contratação de candidatos gestantes ainda possuem muitas barreiras? Se sim, vocês possuem estratégias na Ford para melhorar esse ponto? Eu já contratei gestante, viu gente, no meio do processo ela avisou, ela foi lá e foi admitida. Então, eu acho que essa discussão para mim, ela não faz sentido. Vi um post lindo de uma menina no LinkedIn essa semana, eu tô com medo de falar da empresa, eu acho que é, agradecendo a empresa por ter feito o convite, ela disse que tava grávida, a empresa falou que continuaria contratando. Então, desculpas, no meu mundo, eu acho que essa discussão ela não faz sentido mais, então, eu acho que não faz sentido seguir com essa discussão. Porque eu acho que eu acho que são discussões em momentos diferentes, né, organizações estão em estágios diferentes, né, então, essa discussão é relevante, eu acho. Mas você, você acha que tem tem barreiras ainda, no geral, se for se pegar um estágio. Eu não tenho dúvida, você tem muito preconceito, tem barreira pra tudo, tem barreira pra contratar negros, LGBTs, pessoas com deficiência, gestantes, a gente pode listar aqui uma série de coisas, mas, né, vamos ser otimistas, né, eu acho que essa discussão ela é pertinente, ela existe, e a gente, cabe a gente desconstruir isso, né, no mercado. Legal. Pergunta do Luciano Paiva, ele quer saber aqui, pode falar um pouco sobre os profissionais entre 40 e 60 anos? Este é um grupo, acho que, este é um grupo do qual pouco se fala e é igualmente alvo de preconceito. Dicas para profissionais nessa faixa etária e para profissionais de RH. Vamos lá. Primeiro, eu não conheço tanto dos dados, eu tive até uma conversa recentemente com uma amiga minha com relação a isso, ela estava mentorando, dando coaching de orientação de carreira, com orientação de carreira para uma pessoa que tinha acima de 50 anos. Eu concordo que existe preconceito, sim, eu acho que existe uma questão ainda das organizações, talvez a pirâmide etária brasileira, ela está mudando agora, e a gente precisa se adaptar, existem empresas como Go, acho que já fizeram programas para profissionais sênios, até para estagiários sênios e para mudar de carreira. Então, de fato, existem alguns grupos que já estão discutindo isso muito, teve um evento até bem grande esses dias, Maturi Fest, alguma coisa assim, que foi um evento que discutiu essa temática das pessoas mais sênios no mercado do trabalho, eu acho que eu preciso aprofundar um pouco, mas eu diria que primeiro é construa suas conexões, converse com as pessoas que conhecem o seu trabalho, o segundo ponto é desconstrua o conceito de carreira, que é o conceito de carreira linear, eu tenho uma relação job for life, trabalho para a vida, é daquela empresa que eu vou ter, eu, por exemplo, hoje, eu brinco muito com isso, porque eu gosto de ser muito coerente com as coisas que eu falo e as coisas que eu pratico. Então, eu tenho quatro empregos, tem o meu coque, que está na Ford, eu dou aula em algumas instituições, eu uso minhas redes sociais para me expressar e dar trabalho, eu gravo live, hoje de noite eu tenho live, etc. E eu lidero um grupo que é um movimento social. Então, assim, eu tenho várias frentes, porque o salino é uma coisa só. Então, eu acho que talvez algumas gerações elas precisam rever e entender que a carreira ela é múltipla. Então, talvez a gente está esperando uma relação única com o mercado de trabalho e talvez você tenha que separar outros casos. E eu acho que o RH tem que se pensar realmente nesse sentido, eu acho que o RH tem que entender, eu acho que essa discussão ela está chegando forte, como a gente vai inserir essas pessoas. Eu vejo algumas empresas que eu já ouvi muitas histórias, não conheço nenhum caso prático, as empresas que chega até determinada idade ela elimina o empregado, etc. E eu acho que a gente vai ter que mudar, porque a pirâmide etária do nosso país está mudando, mais pessoas maduras no mercado de trabalho, a gente tem ainda uma mudança na previdência que não ajuda, então, é isso. Vamos aprender junto isso, esse é um assunto que eu preciso me desenvolver um pouco mais. Bacana, bacana. Bem interessante aqui essa questão dessa foca, não ter uma carreira linear e não com um foco só, você ter perspectivas diferentes, bem bacana isso. bom, a Aline Nunes da Thomson Rooters tem uma outra pergunta aqui, você pode aprofundar um pouco sobre o tema segurança psicológica? Vamos lá, eu vou dar um exemplo, o Google, e aí vocês podem pesquisar na internet, vocês jogam lá, projeto Aristóteles, o Google ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele queria identificar o que fazia os times dele ser mais eficazes. E ele percebeu que tinha alguns pontos e um deles era a segurança psicológica. Quando eu falo segurança psicológica é você ter segurança para você chegar em uma organização e falar o que você pensa, bem mostrar quem é você, sem medo de nenhum tipo de julgamento. Muitas vezes você chega no seu trabalho com uma ideia mirabolante, com uma ideia diferente, vai falar para o seu líder e você é censurado. O cara não respeita o seu ponto de vista, outra pessoa não respeita. Então, quando a gente está falando de segurança psicológica, é o quê? As lideranças criarem esse espaço onde as pessoas possam ser quem elas são e trazerem sempre o seu melhor para o trabalho. É um assunto bem interessante, tem algumas pessoas estudiosas nesse assunto, especialistas, eu acho que fica a dica aí de leitura também sobre o assunto. Maravilha. Só me dá um segundinho aqui que eu estou no computador e deu uma... Aí, agora sim. Bom, agora a pergunta da Carolina Silva, ela quer saber aqui, algumas pessoas tentam diminuir o movimento das minorias com o argumento de que eles querem ter mais privilégios que os demais grupos. Como despertar a consciência em pessoas que não fazem parte desses grupos? Vamos lá. As minorias que são maiorias, né? Mas, em muitos casos... Vamos lá. Repete a pergunta aí para mim. Vamos lá. É despertar a consciência em pessoas que não fazem parte de grupos de minoria sobre a importância desse grupo. Dando ênfase à questão de que há uma percepção de que as minorias têm privilégios que os demais grupos não têm, né? Como eu queria apaziguar esta percepção... A briga do mimimi. Na verdade, a primeira coisa eu acho que para todo mundo é reconhecer os seus privilégios. E aí, esse para mim foi um exercício muito forte. E eu falo, vamos ser bem pessoais aqui. Eu sou baiano, né, minha mãe é negra, mas eu tenho uma cor mais clara. Eu tive tudo na minha vida. Melhores escolas, melhores faculdades, morei fora, ganhei carro quando eu me formei, não precisei pagar a minha faculdade. Eu tive muitos privilégios. E a primeira etapa desse processo é você reconhecer. Existem privilégios. Eu tenho privilégios. eu também faço parte de grupos, mas eu tenho privilégios. Certo? Então, eu tenho que sair na frente de algumas pessoas. Então, para mim, o primeiro passo é estimular o pessoal ao autoconhecimento e à reflexão. E aí? Quem é você? Como você está inserido? E depois, eu acho que você tem um processo educacional mesmo. Eu gosto muito de botar a pessoa para conversar com outras pessoas, para entender o lugar do outro, para entender onde o outro está. Porque isso que talvez vai dar massa crítica para a pessoa tirar algumas amarras, desaprender algumas coisas, aprender coisas novas. Mas, para mim, o primeiro momento é autoconhecimento e reconhecimento dos seus privilégios. Legal. Legal. E você, aí eu vou completar aqui a pergunta. É importante. Como a empresa criar atuar nessa pauta de reconhecer os privilégios, de fazer a pessoa melhorar a percepção dela sobre os privilégios que ela teve? Que é uma pauta bem complicada, né? Bem... Vamos lá. Todos os programas de liderança da maioria das empresas, eles trabalham com um pilar, que é um pilar de autoconhecimento. Então, você tem um MBTI, você tem uma série de ferramentas que as empresas fazem para você fazer um autoacesso. Então, eu acho que a primeira etapa é criar um ambiente onde as pessoas discutam quem elas são. E segundo, eu acho que é fazer conversas mesmo, são palestras, são treinamentos. Eu não estou pedindo, eu não acho que é para... Tem um jogo que muitas pessoas usam na empresa que é o jogo dos privilégios. Vocês podem pesquisar no Google, tem algumas empresas que aplicam esse exercício, que é um exercício que você bota todo mundo numa linha, né? E você vai perguntando quem nasceu em família tal, quem é, quem teve isso, que teve aquilo, e as pessoas que tiveram aquilo vão subindo. E aí você tem uma competição. Aí você vê a competição para chegar em algum lugar, você vê que quem está atrás teve menos privilégios do que quem está na frente. Desculpe, quem está atrás teve menos privilégios e vai demorar mais para chegar ao final. Então, existem dinâmicas que a gente faz para isso, de uma forma leve, de uma forma sutil, etc. Eu, como estou nesse papel de speaker e falo desse assunto hoje com uma paixão muito grande e com a consciência que eu não sou, eu estou aprendendo ainda, mas eu acho importante eu trazer isso, porque para poder contextualizar, porque senão é o menininho, o playboyzinho que está ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa reconhecer quem a gente é e todos os problemas e questões que a gente tem. Problemas não, todos os desafios que a gente tem na nossa vida. Bem bacana, Salim. Se você me permite, eu queria que você, você falou um exemplo de uma dinâmica de grupo que ela é muito bacana, né? Para a pessoa se perceber ali de uma forma interativa e que cria um nexo mental, né? Do que está acontecendo. Tem algumas outras dinâmicas aí que você já... Não, eu não conheço, né? Essa dinâmica aí, eu uso muito conversas, falas, eu acho que uma outra conversa é você botar rodadas para você conversar com outras pessoas. Eu ouvi, eu ouvi uma frase que para mim foi muito marcante de uma pessoa na Ford. Era uma palestra sobre discussões LGBTs e ela olhou para mim e falou assim, eu nunca imaginei que eu ia discutir esse tema. Isso para mim era muito distante da minha realidade. ela começou a chorar e falando dos filhos dela, como eles... etc. Então, assim, a reflexão que eu faço é talvez aquela pessoa não teve acesso àquela informação. Então, vamos ter a informação para a pessoa, vamos expor eles a algumas discussões antes de, talvez, fazer um jogo ou qualquer outra coisa. Muito importante. Talvez os dados que eu estou falando aqui, talvez boa parte das pessoas não saibam quantos negros tem no Brasil, quantas mulheres tem no Brasil. Eu não sabia há um ano e meio atrás, há dois anos atrás. Legal, legal você estar trazendo isso, quer dizer, começar pelo começo, não pelo final. Sensibilização, vamos sensibilizar. A primeira etapa da mudança é o awareness, os ciclos de mudança que a gente vê. Legal. Agora, a última pergunta do Michael Michael, Michael Yamamoto, ele quer saber aqui quais as fronteiras que a empresa não deve ultrapassar na hora de executar programas de inclusão. Eu acho que, eu vou dar um exemplo claro, quem sai do armário é o empregado, não é o colaborador, não é a empresa que tira ninguém do armário. As pessoas precisam entender que é uma questão individual de cada um. Então, tem que ser uma escolha das pessoas, fazerem parte dos grupos, se posicionarem, questionarem, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto a gente invade a vida pessoal das pessoas. O que eu estou falando aqui não é a gente invadir a vida pessoal de ninguém. É a gente trazer informações para as pessoas se sentirem confortáveis e trazerem o seu melhor eu. Se elas quiserem falar, ótimo. Então, eu diria que para a gente não forçar a barra. Eu acho que essa é a minha reflexão. Poderíamos resumir que é criar o ambiente e deixar os atores interagirem ali, não forçar os atores a interagirem no ambiente, criar o cenário. É, mudança, ela vai acontecer, ela acontece, é natural isso. muito bacana, Salim. Meu caro, eu queria devolver a palavra para você, para você deixar suas considerações finais sobre o tema, também, caso você tenha esquecido alguma coisa, alguma pergunta, você também mencionar, algum livro, enfim, faz um fechamento aqui para nós, já te agradecendo, porque para mim foi uma aula aqui, é um tema que a gente acaba, é importante você pegar um momento para você pensar naquilo, falar daquilo, aprofundar no assunto, então para mim foi bem valioso estar aqui às uma hora e meia desdobrando esse tema aqui, aprofundando. Mas eu queria que você desse a tua palavra final, já com os meus agradecimentos aqui pelo teu tempo aqui com a gente. Não, eu acho que primeiro eu acho que a gente está aprendendo sobre esse assunto, gente, assim, para mim, estou bem, fico bem feliz de estar falando sobre isso, eu dei algumas entrevistas, mas pus um pouco mais recentemente, porque eu acredito muito que esse é um elemento que vai ajudar na transformação do nosso país, do nosso mundo, então assim, eu estou aprendendo também, eu erro, eu acerto, mas com um desejo genuíno de transformar. Então a minha proposta aqui, de fato, é que comecem por vocês essa jornada, né, essa jornada, a jornada da Ford é uma jornada que está começando, né, é uma jornada que não tem, tem algum tempo, mas a gente está aprendendo ainda, então comecem com vocês, busquem o autoconhecimento, como a gente falou aqui, discutiu, entenda as suas forças, as suas oportunidades, discuta, converse com pessoas, entenda o ambiente que você está inserido, escute muito o outro, eu fico muito feliz, Rodrigo, desse espaço de escuta, né, e é dessa liberdade que você me deu aqui, até de alguns momentos te corrigir, etc., mas tudo com um objetivo realmente genuíno, né, se colocando em um lugar do outro, para poder a gente conseguir aceitar que todos nós, de fato, somos diferentes, e entender que antes a gente querer mudar o outro, a gente tem que mudar a gente, e a nossa forma, a forma que a gente se relaciona com o mundo. então, faça a sua parte nessa jornada, influencie o que está no seu controle, né, e a gente sabe que a gente vive um mundo doido, um mundo, assim, meio confuso, mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor dessa, muito mais fortalecido, eu quero ser otimista. eu estou disponível para conversar com vocês pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, compartilho muita coisa da Ford, muitas também reflexões pessoais, e tenho publicado bastante coisa no site da revista Melhor Gestão de Pessoas, a cada 15 dias, uma vez por semana, varia, eu tenho publicado um artigo de RH, tem alguns artigos aí circulando meus sobre diversidade e inclusão, que detalham um pouco mais essa jornada da Ford. Eu acho que é isso, né, estou bem feliz e espero ter contribuído. Não, foi excelente, Salim, eu agradeço muito, com certeza ajudou muito, e fica o convite aí para a gente atualizar essa pauta daqui um tempo, você voltar para o programa, para a gente tratar disso de novo, tá? Muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme aqui falar contigo, e para quem está nos acompanhando até agora, parabéns, né, e nos vemos semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Um abraço para todos. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado.